Música Oi, a gente está aqui com... Eu sou a Birna, a testadora e comportamentalista da Escola de Adestramento Livre e Solier. E a gente está aqui... A Eaos. E a gente está aqui na nossa última aula do John John, com o Ernesto e com a Carla Chayenne. E aí... É! Aí quem é o John John? John John. Nenê. Nossa, e agora você tem o... O John John, ele era muito pirado, muito anado. E a gente já estava pensando na possibilidade de contratar um adestador por causa da prova do dedo de necessidade, né? E aí a gente participa do grupo, do Facebook, do Bulldog, e indicaram para a gente lá, vocês, que aí o Ernesto foi mandar com o Olivier. E a Birna chegou até a gente. Sim. É, o problema maior que eu tinha com o meu John John era o xixi e o cocô. Ele adorava essa sala aqui, eu não sei o porquê, mas ele só fazia xixi e o cocô nessa sala. E o mais urgente mesmo era isso, porque a gente já tinha feito de tudo. O pai do Ernesto tinha dado uma receita de ficar pó de café no chão. A outra pessoa tinha... Era, assim, a gente fez inúmeras coisas para poder conseguir parar dele e fazer xixi na sala, mas a gente não conseguiu. Aí, como a gente contratou o adestador, com isso a gente viu que tinha outros pontos que a gente podia melhorar nele, que era a destruição também. Esse salfaz aqui eu reformei há pouco tempo, mas eles estavam todos destruídos. O meu todo, essa poltrona aqui, ela estava toda destruída. Eu acho até que eu tenho uma foto, depois eu até vou mostrar pra vocês. Uma foto da poltrona toda destruída. E o segundo ponto foi a destruição, né? Mas aí também tinha a questão da visita, que ele, quando vinha uma pessoa, ficava muito enlouquecido também. E foi... Esse ponto foi o que eu disse que era a lona. Pois é, a lona, a gente resolveu ter uma gatinha. A lona era uma gatinha. A gente resolveu comprar uma gatinha pra ficar como companhia pro John John, mas ele não sabia se ia dar certo, mas acabou que deu. No início, a gente estava com medo, porque a gente não sabia se ele ia se adaptar, a gatinha ou não. Mas era super tranquilo, a vida falou pra colocar ele um pouquinho separado durante um tempo. E eu era tranquilo, a gente não se preocupou, eu deixei eles dois sozinhos em casa, soltos. E é super tranquilo, John John, é super tranquilo com ela. As vezes, no início, eu, como não tinha muita paciência, as vezes eu acabava perdendo a cabeça e gritava com ele. Gritava bastante com ele. Mas não adiantava de nada, a única coisa que adiantava é que ele ficava latindo mais e mais pra mim. E aí eu pensei... Tá respondendo, tipo respondendo. É, respondendo. No início, quando eu não tinha, quando eu não tinha aula, eu ficava muito nervosa. Aí não precisava, né? Não, não. Hoje eu vejo que não precisava. Hoje eu vejo que não precisava. Às vezes, quando eu quero que ele fique, eu nem dou pra ele, nem dou, nem lido pra ele. Me diga, nem é visto. No início, eu até achei que eu não ia conseguir a questão das necessidades dele. Porque a gente já tava da metade pro fim das aulas e ele não tava conseguindo. E eu já tava ficando super desmotivada, porque não adiantava as outras coisas, sim. Mas a questão principal, que era o xixi e o cocô, ele não tava mudando. Aí a gente começa a ficar desmotivado. Mas aí, é como eu já até tinha falado antes. É só ter paciência. E tem que ter paciência. Tem que ter um tempo pra isso. Então, tem que ter uma certa adaptação, sim. Com certeza. Uma dedicação, né? O que a gente viu foi que a gente não se dedicava o máximo nisso. Porque a gente não tem tempo. A gente trabalha o dia todo. Às vezes, para pela noite, de nove horas, dormia e esperava que ele ficasse perfeito, sem fazer o cocô e xixi no minasal. Só que a gente não se dedicava a fazer os exercícios, de levar ele a drogar e tudo. Aí, quando a gente se dedicou mais um pouquinho, foi que a gente estava ouvindo mais rápido ainda. Que teve uma seguida de feriados, que a gente continuou cinco dias com ele, que ele ficou perfeito. Nesses cinco dias, ele ficou perfeito. Ele não fez xixi, ele ficou de uma vez. E já tava mais calmo. Descansava com a gente. Dormia com a gente, sem catubar. Tudo perfeito. O que a gente tentou fazer em um mês, a gente conseguiu fazer em cinco dias. Mas, nesse um mês, a gente não tava tão dedicado quanto esses cinco dias, que a gente tava todos os dias com ele. Eu acordava seis horas da manhã, porque eu sabia que seis horas era a hora que ele acordava, ele ia fazer xixi. Aí, eu acordava junto com ele, pra poder seguir a um dia de carro, pra poder levar ele, procurando xixi. Mas, meu, incrível, incrível. Essa é a mesma dedicação e paciência. O cachorro, quando você compra, não vem com uma análise de frutos. Ele não vem dizendo como você tem que educar, ou como você tem que fazer cada coisa pra ele aprender. Que tem que fazer cocô ali, xixi ali, tem que ter esse comportamento ou xixi. Aí, não veio com a notícia, não, não veio. Não, não veio. Não veio, não veio. E aí, veio sem. E, com isso, a gente vai, nós vamos passando manias nossas pra eles. Muito do temperamento que ele tinha, era meio, que eu não deixava ele quieto, e automaticamente ele era inquieto. E pronto. E, com a instrução, com realmente a assistência de vocês, a gente soube, teve um norte pra poder, e, é, dar as instruções necessárias pra eles se tornarem um conforto melhor, ter um convite melhor conosco, e, e foi muito rápido. E, é o que eu falava desde o início, né, quando a gente chamou vocês. Então, era o meu problema maior, todo mundo sabe, isso era a questão da necessidade. Eu falava assim pra Néstor, Néstor, se, no final, né, tipo assim, se a gente estiver fazendo tudo direito, se fosse, assim, triplo do preço, é pagado. Porque, assim, se você está perguntando aí, a questão, se vale a pena, se realmente pagou, eu acho que é barato. Não vamos dizer, eu acho que realmente é barato. Porque, a gente perde a paciência, a gente se estressa, a gente briga, porque a gente não consegue fazer com um simples xixi, o corpo, sabe, a gente perde muito, é saúde e vida, vamos supor assim, e hoje a gente consegue entender muito mais, a gente já achava que, ah, cachorro, não, é um cachorro, ele come, dorme, brinca, a pessoa falou, pronto. E hoje a gente sabe que qualquer, tipo, a nossa, a nossa forma de ser, influi muito na forma de ser do cachorro, entendeu? Antes a gente, tipo, o Ernesto, que ele é mais, é, estressa com o trabalho e tal, ele fala mais alto, grita, e isso influi muito na faixa da idade do cachorro, a gente antes não entendia isso, achava, não, que todo cachorro é a mesma coisa, acorda, dorme, brinca e não mais, né? Ou quase um objeto animado, né? É, praticamente. Na verdade, com certeza, todo... E todo cachorro tem um temperamento diferente, e às vezes a gente passa esse temperamento para o cachorro, a gente nem sabe disso. Contado. É, o Jojo tinha muito problema com voer móveis, destruir cadernos ou canas, e pegar os meus sapatos. E a Bina indicou alguns brinquedos, até brinquedos simples mesmo, que a gente podia dar para o Jojo para ele se interter mais e parar de ficar comendo os móveis. Aí, um, esse, o frango, esse era um frango normal mesmo, era um frango de borracha. Ah, bom. E a Bina deu a ideia de fazer uns furos nele, para colocar petisco nele, para ele ficar mais intestino, tentando pegar petisco, né? O, ele já adora o frango, aí depois disso, é muito amor, porque ele tem pelo frango. E o outro brinquedo que ele adora, é com raspô, é essa da tapete bom, né? Que chama pó. É, a Bina disse para a gente colocar petisco, né? Que é mais apetite total, mas com o Jojo, Jojo, até ração, mas ele funciona. Ele morre de felicidade com o meu Jojo. Aí, é super simples, né? A gente, por ele, ele fica, que fica, pra cá. Aí, ele fica assim, tá vendo, brincando com a bola. Aí, se eu deixar aí, ele passa o dia brincando. Aí, se eu botar comida aí, se eu fizer, ele passa o dia, ele leva uma da cebola. Assim, eu acho, 11, mais ou menos. 11? Mas, quer dizer, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Hoje é dia, você vai passar na televisão, na Globo, na Rede Record. Aí, tinha ouvido para uma mulher maravilhosa, não fosse eu, eu não ia ter que cadar de casa, de casa, não fosse eu. Quer dizer, ela, ela ajudou a resolver mesmo, resolveu mesmo. Resolveu mesmo, mas tinha vindo cigarrante. Recomendadinho, não! Música Shrimp and rice, are very nice I like whiskers, lobster soup I like my tasty birdie fish Boom, when I come home late at night I give my favorite dish, dish Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight Put on the egg, it's like you want some seafood, mama Shrimp and rice, are very nice Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Brrrr, reakizaki want some seafood, mama Shrimp and rice, are always very nice Brrrr, reakizaki want some seafood, mama I want to give it to me Cause I'm as happy as can be Windows�지 as can be Ba-da-da, ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da E aí